Salve família, aqui é o VSM Gamer, trazendo mais um vídeo para o canal com um Top 100 PS Vita. Espero que vocês curtam a lista e tamo junto pessoal, valeu! Yeah! Good job! Swing and a ball hit out toward right center. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?